Saravá A vida vem salvar Viva Saravá, Saravá Manda aí, meu irmão Era um sonho meu baixar aqui Conhecer esse tão bom lugar Pra chegar andei nas nuvens De luas, estrelas Montanhas e mar Oh, Saravá, Saravá Saravá, Saravá A vida vem salvar Viva Saravá, Saravá Saravá, Saravá A vida vem salvar Viva Saravá, Saravá Vai que é sua, Dudu A missão da gente é cantar Transmitir a boa emoção O meu canto é lá de dentro Bem dentro do centro Do meu coração Leva a maldade pra lá Saravá, Saravá A vida vem salvar Viva Saravá, Saravá Saravá, Saravá A vida vem salvar Viva Saravá, Saravá Viva Viva Saravá, Saravá Saravá, Saravá Era um sonho meu baixar aqui Conhecer este tão bom lugar Pra chegar andei nas nuvens, vi luas, estrelas, montanhas e mar Salve meu pai, alxala Sarabá, sarabá, a vida em saulá Viva, sarabá, sarabá Sarabá, sarabá, a vida em saulá Viva, sarabá, sarabá A missão da gente é cantar Transmitir a boa emoção O meu canto é lá de dentro, bem dentro do centro do meu coração Vamos lá gente, vamos lá Sarabá, sarabá, a vida em saulá Viva, sarabá, sarabá Sarabá, sarabá, a vida em saulá Viva, sarabá, sarabá Sim, sarabá, música brasileira Sarabá, sarabá, a vida em saulá Viva, sarabá, sarabá Sarabá, sarabá A vida em saulá Viva, sarabá, sarabá Sarabá